Eu acho que uma mulher glamourosa tem que se sentir segura, a vontade, antenada, bem informada, consciente do mundo que ela vive e sempre se aprimorando. Eu acho que glamour pra mim é isso. Mas a gente optou por uma maquiagem bem iluminada, né? A gente fez uma pegadinha sessentinha na maquiagem e no cabelo, mas trazendo para os dias de hoje. E com rosa do glamour na boca e nas unhas pra deixar mais incrível ainda a maquiagem de hoje. Eu tenho certeza que todo mundo da equipe, da equipe da glamour e da equipe dessa sessão em especial, se dedicou e fez tudo com muito carinho. Então espero que vocês curtam. Eu dei o meu melhor. Beijo grande.